Quando eles também precisam passar, eu recebo casos de homens que estão há oito anos vivendo um luto de um relacionamento passado. Oito anos? Oito anos. Então eles vivem o luto de uma pessoa viva, que é muito mais triste do que o luto de uma pessoa morta. E eles precisam ter essa paciência de deixar a dor vir e sentir a dor, né? Sentir a dor que veio. Acolher essa dor. E não ficar negando. Os homens têm o costume de ficar negando a dor, né? Então ele sai, ele vai sair com os amigos, ele sai com outras mulheres, ele bebe, ele trabalha demais e fica sempre ali negando, negando, negando a dor. Que ele tá sentindo e nunca se cura. Ele passa a vida inteira. E aí, o que acontece? Chega lá na frente, ele se relaciona com uma outra mulher e com os mesmos medos, né? Da mulher lá do passado. Só que o que eu entendo? Eu entendo que pro homem e pra mulher, as formas de recuperação são um pouco diferentes, né? A mulher, na minha concepção, funcionou pra mim e pra maioria das mulheres que eu conheço. Ela precisa ter uma rotina de autocuidado e de Deus. Por quê? Por que tem que ter Deus? Porque se for só a rotina de autocuidado, ela se torna uma pessoa muito vaidosa. E se ela se tornar uma pessoa muito vaidosa e a rotina dela for academia, preenchimento, procedimentos estéticos, Preciso ser mais linda pra ele me amar mais. Ele não vai te amar mais. Ele não vai te amar mais porque você é bonita, porque você tá gostosa e linda na academia. O que você tá buscando é a aprovação dos outros homens. Ou seja, você está simplesmente fazendo o seu marido ou o seu parceiro disputar por você ali. Na sociedade. Você está lá na época das cavernas, quando as mulheres disputavam pelo macho alfa, lembra? Antigamente as mulheres precisavam disputar pelo macho alfa. Por quê? Qual é a sua natureza? Nossa natureza é colocar um filho no mundo, de todo mundo, homens e mulheres. Então antigamente existiam algumas mulheres que, provavelmente as mais fortes e as mais bonitas, Tinha um homem que fosse cuidar dela e da prole dela, da proteção. Dá proteção pra ela conseguir parir e cuidar daquela criança. Então elas ficavam disputando quem era o homem alfa. Só que você tá fazendo isso até hoje, quando você deixa seu marido e vai pra academia ficar malhando que nem uma louca com aquela roupa linda. Que todos os amigos dele estão comentando por trás e você tá fazendo ele pagar maior mico da vida dele, achando que você vai agradá-lo. Só que na verdade você já fugiu disso há muito tempo. Você não vai agradá-lo porque nem é isso que você quer. Você tá com uma ferida aberta no seu peito, precisando ser olhada de autovalidação e autoaprovação. Aí os homens vêm reclamar isso comigo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Elas precisam tanto dessa aprovação dos likes que vocês dão, quanto vocês estão procurando a pornografia. O mesmo estímulo de dopamina que elas ativam enquanto postam uma foto de biquíni que vocês odeiam, vocês ativam usando a pornografia. Então tá tete a tete. Não tem guerra aqui. É cada um olhar pro seu umbigo. Você vai atrair uma mulher extremamente, extremamente vaidosa e extremamente sem pudor se você continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Os opostos se atraem. É lindo isso. É como a nossa colega falou. Os opostos se atraem. O narcisista, ele casa e é a tampa mesmo da pessoa dependente emocional. E o relacionamento aí é feliz pra sempre, né? Porque é um vivendo a vida dos dois, uma extensão do outro. É destrutivo, mas é lindo pra sempre, enquanto alguém não acordar. E geralmente quem acorda é a mulher. Por quê? A mulher tem o dom nato. A mulher, ela tem essa conexão direta com o papai do céu, com Deus. Então se a mulher, ela resolve abraçar essa conexão com Deus que ela tem, ela se cura e ela sai da relação. O homem, ele demora um pouquinho mais. Ele precisa de autodomínio. Quem conecta o homem a Deus é o autodomínio. Quanto mais ele se autodominar, inquieta a Miris. Ele faz uma atividade física. Ele pratica uma luta. Ele tem constância lá nas coisas do trabalho dele. Ele consegue fazer os cursos que ele precisa. Ele consegue não trair a mulher dele. Ele consegue nem olhar pro lado, porque ele sabe que ele tá pecando. Ele consegue não se masturbar, porque ele sabe que o corpo dele é da mulher dele. Esse cara, ele tem autodomínio. Então esse cara provavelmente não vai querer aceitar uma mulher manipulativa que rouba a vida dele. Por quê? Porque ele valoriza a vida dele. A pessoa que aceita que alguém rouba a sua própria vida é uma pessoa que não ama a vida. É uma pessoa que não se ama. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?